Olá a você estudante de aviação que deseja se tornar comissário de voo de uma empresa nacional ou internacional. Eu sou o professor Pedro Souza da Safety e eu tenho um convite para você que deseja se tornar comissário de voo. Nós estamos lançando agora no mercado um curso que já vem acontecendo aqui em Brasília com grande sucesso, tá? Nós temos vários casos de sucesso, pessoas que estão hoje trabalhando nas principais empresas nacionais e já temos casos de alunos que foram até o Assessment Day da Emirates. Se você quer se tornar um caso de sucesso, venha conhecer o nosso curso onde você vai aprender desde a apresentação pessoal a como entrar no padrão da aviação, não só aprender inglês, mas você vai falar o idioma da aviação e encantar o entrevistador respondendo exatamente da maneira que ele quer que você faça. Esse curso contém o passo a passo das descrições de áudio, de vídeo, de maneiras diferenciadas dos demais candidatos. E é assim que meus alunos hoje conseguiram um emprego e estão hoje realizando o seu sonho de voar para essas grandes empresas. Então se você quer aprender a como fazer um speech no padrão, a apresentações, a como participar das dinâmicas, se destacar nas entrevistas, entre em contato com a gente, venha conhecer o nosso curso. Os casos de sucesso são comprovados e você será mais um desses, tá bom? Estou aguardando você aqui na Safety.